Música O mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso a energia estão nas localidades de menor índice de desenvolvimento humano. Para pôr fim a essa realidade e gerar desenvolvimento social e econômico e redução da pobreza, o governo está levando energia elétrica a quem não tem. As ações do Luz para Todos estão mudando a vida de muita gente que antes vivia no escuro. A redação da NBR foi até o município de Candeias do Jamari, em Rondônia, e mostra o que mudou na região. O desafio de acabar com a exclusão elétrica no país foi feito em 2003 com o programa Luz para Todos. Na época, a meta era levar a energia elétrica de graça para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural. Até hoje já foram realizadas cerca de 2 milhões e 900 mil ligações, o que corresponde ao atendimento de cerca de 14,4 milhões de pessoas. O mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso a energia estão nos lugares de menor índice de desenvolvimento humano e nas famílias de baixa renda. A chegada do Luz para Todos a estes locais ajuda na integração dos programas sociais do governo, além de permitir o acesso aos serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. E para atender as famílias ainda sem o benefício, nas regiões norte e nordeste e outras áreas como quilombos, reservas indígenas, assentamentos de reforma agrária e regiões afetadas pela construção de usinas hidrelétricas, foi lançada a segunda fase do programa Luz para Todos. Nessa etapa de 2011 a 2014, o programa Luz para Todos também contempla o Plano Brasil Sem Miséria. Na casa de Dona Helena, assentada da reforma agrária, agora tem geladeira, freezer e eletrodomésticos comuns nos lares de milhares de brasileiros, mas que era impossível aqui há bem pouco tempo. Novidades, como a televisão, trazem encantamento para crianças e adultos. Dona Helena viveu 38 anos sem energia elétrica nesta casa, na reserva extrativista de Aquariquara. E há três anos, a família saiu da escuridão. O que mudou depois que chegou Luz para Todos? Mudou muita coisa, né? Porque, por exemplo, água gelada, pode beber um suco, um suco gelado, a gente chega do mato cansado, aí tem um suco, porque a gente pode trazer uma fruta, colocar uma fruta na geladeira, né? De primeira, a gente não tirava uma banana, tudo estragava rapidinho, né? Porque não tinha em que gelar. Bem distante do Vale do Anari, em outro município de Rondônia, a energia elétrica também chegou pelo programa Luz para Todos. Há quase três anos, esta foi a primeira casa de um assentamento florestal do Incra a receber a energia. Os postes de luz, bem na frente da casa do seu Paulo, indicam que a energia abastece a residência. E para ele, é uma felicidade apertar a cada tarde um simples interruptor. A bomba d'água substitui o braço na hora de puxar a água da cisterna e irrigar a plantação. Paulo paga, em média, 36 reais por mês. É muito melhor, né? É mais pra gente e é coisa boa. Desde o lançamento do Luz para Todos, o governo federal já investiu cerca de 14 bilhões e 500 milhões de reais para levar, junto com a luz, desenvolvimento econômico-social, um trabalho para melhorar a vida. Propostas do Plano Brasil Sem Miséria e para ter acesso ao Luz para Todos, o processo é simples, nas concessionárias estaduais. O morador deve solicitar a concessionária de energia elétrica responsável por suprir o município em que ela mora. Então, ela vai na concessionária, faz a solicitação. Uma outra forma que, inclusive, auxilia a concessionária é se ela mora numa comunidade que não tem energia elétrica, ela reúne todas as pessoas dessa comunidade, relaciona todas elas e também faz a solicitação para a concessionária. Legenda Adriana Zanotto